Louvado seja o Cordeiro Filho de Deus, aquele que era, que é, e que há de vinhos dos caras. Aleluia! Louvado seja o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eu não sei o que você veio fazer aqui, mas eu hoje, nesta noite, vim adorar a ele. Louvado seja o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Louvado seja o Deus, que tem todo o poder nos céus e na terra. Louvado seja aquele que está acima dos vinte e quatro anciãs e dos quatro seres viventes. Aquele a qual seu adjetivo é Kadosh, que é santo. Aquele a qual tem um adjetivo de Shalom, de Deus da paz. Aquele que é tido como Jeová direi, o Deus da providência. Louvado seja o Deus e a fé. Aquele que era, e vai ser sempre, e não vai mudar nunca. Eu quero dizer para você, que você tem liberdade para adorar aquele que é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Quantos aqui querem louvar ao Jeová Sabaoth? Aleluia! No ano que morreu o Rei dos Dias, a Bíblia diz que ele viu quatro seres viventes. E os quatro seres viventes, e os quatro seres viventes, eu me perdoe. Ele viu os seres ardentes. E os serafins que ardem em chamas, que ardem em fogo. E os serafins falavam unânimes, em alta voz, dizendo, Kadosh, 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 Jeová Sabaoth. Santo, 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 é o Senhor dos Anjos. E a mesma oportunidade que os anjos tiveram lá em Isaías, capítulo 6, você tem hoje de adorar. A oportunidade que os quatro seres viventes tiveram em Apocalipse, capítulo 4, a partir do versículo 10 ao 12, os quatro seres viventes se reuniram e falavam, louvado seja o Todo-Poderoso, aquele que nos livrou e tem na sua destra sete estrelas. Os vinte e quatro anciões também, no mesmo versículo 14, versículo 4, tiveram a oportunidade de louvar a eles. Mas os anciões não só proferiram palavras. Os vinte e quatro anciões tiraram as coroas das suas cabeças. Doze anciões simbolizavam as doze tribos de Israel. E outros doze anciões simbolizavam os doze discípulos. Os vinte e quatro anciões juntos simbolizavam a igreja, antigamente, a igreja do tempo da lei e a igreja do tempo da graça. Os vinte e quatro anciões, eles, no caso, representavam eu e você, representavam o negro, representavam o branco, representavam todas as tribos. E os vinte e quatro anciões tiravam as coroas de sua cabeça e lançavam perante o trono daquele que tem todo o poder. Eles lançavam suas coroas homenageando aquele que tem todo o poder. Então, nesta noite, você tem a oportunidade de homenagear ao Senhor com o seu louvor. Vamos homenagear ao Senhor com palmas. Em nome de Deus, é pra ele. Toda honra, toda glória, todo louvor e todo domínio seja dada ao meu Senhor. Eita Deus! A Maruvinha quer adorar a ele, então me perdoe, eu vou me encaixar a paz. Eu vou adorar, eu vou glorificar. E eu peço que você entres nessa viagem comigo e me empreste a sua mente pra mim lhe contar um pouquinho de uma história bíblica pra Deus tocar no seu coração, que você, pra que você venha sair daqui totalmente diferente. Aleluia! Quantos assim creem em mim? Aleluia! Amém! Amados, abra sua bíblia no livro de Aço. Irmãos, o curto... Quantos aqui vieram aqui ontem, sábado? Louvorzão! Amém! Glória a Deus! Ontem foi um culto cheio do poder e cheio da graça e eu não me canto de falar isso, porque ontem foi um culto que... E no caso, já avisando, todo segundo sábado vai ter um louvorzão. Amém? O culto ontem foi abençoado. O pastor Ednaldo, aí, deixa o nome dele, no caso, foi totalmente tocado por Deus e trouxe... E ele não trouxe a mensagem. Deus escreveu um recado lá no céu e ele só fez ler pra nós aqui na terra. Ontem foi um culto que eu cheguei em casa e adorei de manhã, de tomar quase tomando e saldino, por causa da reacuparca. Aqui ontem eu pulei, eu bati palma, eu adorei, eu só falei, eu me joguei no chão mesmo, porque no caso, Deus já tinha me segurado. Mas em nome de Jesus, livro de Atos, capítulo de número 16. Eu vou falar de uma história muito conhecida entre os irmãos. Mas a minha Bíblia relata que a Bíblia, que a Sua Palavra se renova a cada amanhecer. E a Bíblia Sagrada se renova a cada dia. Então, nesta noite, Deus tem algo diferente para entregar ao teu coração. Nesta noite, Deus tem algo diferente para colocar em sua mente. Nesta noite, Deus tem um novo cântico para colocar em teus lábios. Nesta causa que é só raiar ao sol que Deus vai ter uma nova obra, um novo projeto para entregar pra você. Antes de eu ler essa passagem que está no capítulo de número 16 e no verso de número 18. Amado, nesta noite é uma questão de escolha. É uma questão de escolha sua, sair com sua bênção ou não. É uma questão de escolha, sair com sua vitória ou não. Porque quem vai determinar a sua vitória não é o pregador. Quem vai determinar a sua bênção não é a minha eloquência, nem o meu conhecimento. Quem vai, no caso, quem vai te dar a sua vitória é você mesmo. A minha Bíblia diz que ele não rejeita o coração a quebrantar. Então, quer um conselho? Comece a ser quebrantado perante a ele. Aleluia! A escolha sua, Caim e Abel tiveram uma escolha. Caim ofereceu migalha. Abel ofereceu a primície. Saúl, no caso, Saúl e Davi, ambos foram reis de Israel. Um teve o reinado fracassado e outro teve o reinado unido. É uma questão de escolha sua. Judas e Pedro traíram Jesus. Ambos traíram, ambos negaram. Judas escolheu a morte. Pedro escolheu a misericórdia. Aleluia! Eu estou aqui porque teve um a dois mil anos atrás que escolheu padecer por você. Eu estou aqui porque teve um a dois mil anos atrás que escolheu a morte de cruz para que você estivesse aqui na história. Pegue na mão do irmão que está do seu lado. Olhe para ele. Me faça um favor. Olhe nos olhos dele, em nome de Jesus. E fale assim para ele, a partir de agora. Amado, fale com força, fale com fé. A partir de agora. A partir de agora. Não converse comigo. Não converse comigo. Porque eu quero estar. Porque eu quero estar. Com os meus ouvidos atentos. Com os meus ouvidos atentos. Para ouvir. Para ouvir. A voz de Deus. De Deus. Continua olhando para ele. Fala assim. Quando Deus falar contigo. Eu vou falar contigo. Vê se tu abre a boca e adora. Aleluia! Quantos aqui vão adorar quando ouvirem o Senhor? Então se prepare que Deus vai falar com o seu coração. Livro de Apóstolos, capítulo de número 16, verso de número 18. Assim diz o Senhor. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo indignou-se e voltando-se e disse ao Espírito, em nome de Jesus, eu te mando. Retira-se dela, em nome de Jesus. Isto se repetia por vários dias. Então Paulo se enxigrou-se e voltando-se e disse ao Espírito, em nome de Jesus, eu te mando. Retira-se dela e na mesma hora, a mulher ficou sã. Amém? Feche sua Bíblia, curva sua cabeça e feche seus olhos. E eu peço para que você, no caso, medite e clame ao Deus que está neste lugar. Bendito Deus, maravilhoso Pai. Nesta hora, Deus, a Tua igreja está reunida. A Tua igreja, nesta hora, Pai, está precisando de ouvir a Tua voz. A Tua igreja, nesta hora, está precisando de um encontro contigo. Aqui tem várias pessoas, ó Pai, com vários problemas. Várias pessoas que chegaram aqui desesperadas, desesperadas de uma resposta. Pessoas que chegaram aqui esperando uma cura. Pessoas que vieram aqui esperando que o Senhor se revelasse para ela, Pai. E nesta hora, eu venho te pedir que o Senhor venha me diminuir. Que o Teu poder venha ser notório em nosso meio, ó Pai. Que as minhas palavras não venham ser minhas, mas Tuas. Em nome de Jesus de Nazaré, ó Pai. Tira-nos da acomodação humana. Tira-nos da acomodação humana, Pai. E traz a nós. E nos incomoda a sentir o Teu sobrenatural. Nos incomoda a Te sentir e a Te adorar. E Te sentir nesta noite. Em nome de Jesus de Nazaré, as palavras louco em Altena. Aleluia! Aleluia! É uma questão de escolha. Amado, eu vou falar de um homem chamado Paulo. Que tinha um amigo chamado Sila. Que, porventura, eles saíram da cidade a qual estavam. Paulo está com Sila. E, no caso, não só Paulo e Sila, mas Timóteo acompanhava eles dois. E o livro de atos dos apóstolos. Que também pode ser chamado de ato do Espírito Santo. Porque ele retrata o lado pentecostal. Ele retrata a expansão. Ele retrata, no caso, o crescimento da obra no tempo de antigamente. O apóstolo, no caso, o discípulo Lucas. Ou melhor falando, o doutor Lucas. Começa a escrever o livro de atos dos apóstolos. Ele escreve especificamente para um homem chamado Teófilo. E, no caso, ele não era um homem qualquer. Ele era um magistrado. Então, Teófilo era chamado de excelentíssimo. E Lucas começa a descrever. E ele faz questão de falar que Paulo e Silas andavam juntos. E Timóteo, como era filho da fé de Paulo, acompanhava eles. E eles agora saem de troas de onde pregaram a palavra. E eles começam a navegar. Eles começam a seguir para Macedônia. Eles começam a ir para Neópolis. Eles entram no barco, saem de troas e vão para Neópolis. E, no caso, eles queriam chegar à capital italiana. Eles queriam sair de Jerusalém e chegar na Europa. E, assim, eles vão de barco. E eles chegam em Filipe, que é a principal cidade da Macedônia. Que se encontra no lado sudeste da Itália. Eles chegam na cidade a qual Deus os colocara. Eles se hospedam. E lá está Paulo. E lá está Silas. E lá está o filho da fé de Paulo, chamado Timóteo. E, num belo dia, ao amanhecer, Paulo, com o Tugas, nos Lila, diz Silas, vamos orar. E eles saem atrás de um lugar para orar. E no versículo de número 13 diz que era um sábado. E eles foram para o junto de um rio. E eles foram atrás de um lugar de fazer uma oração. E eles chegando à beira do rio, eles encontram um grupo de mulheres. As almas têm a oportunidade de pregar o evangelho para elas. E, no meio delas, sai uma chamada Lídia, que era vendedora de púrpura. Vocês sabem melhor do que eu que uma das melhores profissões, uma das profissões mais cobiçadas antigamente, era vendedora de púrpura. Porque, no caso, a púrpura era uma substância de alto valor comercial na cidade da Itália. E a Lídia era uma vendedora muito rica. E ela, no caso, a Bíblia faz questão de dar uma ênfase em falar que Lídia era temente ao Senhor. E por causa disso, ela ouve a oratória. Ela ouve o esborso. Ela ouve a pregação de Paulo. E quando o Paulo termina de pregar, essa mulher chamada Lídia se converte ao Senhor. E daí está a primeira vida. Aí está a primeira cristã, ou a primeira crente do continente. Média. Aí está a primeira cristã da Europa. A primeira italiana a se converter, foi essa mulher chamada Lídia. E ela nasceu como veste. E ela fala, ó Paulo, olha Silas, agora vocês vão ter que vir comigo. Porque o Deus que vocês estão pregando é muito grande. A palavra que você está pregando é muito poderosa. E ela traz, a Bíblia diz que ela constrange Paulo e Silas até irem em sua casa. E chegando em sua casa, Paulo e Silas pregam. E toda a sua família se converte. A primeira família a se converter na Itália foi a família de Lídia. E eles não só se converteram, eles foram batizados como Espírito. Aleluia. Aleluia, Deus. Paulo e Silas começam a sua viagem missionária. E nessa viagem missionária é a primeira família do portais capital da Itália. E eles saindo da casa de Lídia. Após se despedir de toda a sua família, Paulo e Silas vai novamente para Filipe, que é capital da Macedônia. Eles estão voltando, mas há um fato na trajetória de uma cidade para outra. Eles vão andando, eles vão caminhando. E eles se batem. Eles encontram os jovens que estavam protestos por um demônio. Um demônio que adivinhava. E eu vi, e a Bíblia diz que quando eles se batem com a mulher que estava endemoniada, Paulo não vai para cima para expulsar o demônio. Eu acho interessante que Paulo olha para a moça. Os filas também olham para Paulo. Eles queriam, no caso, a autoridade para expulsar o demônio na mesma hora. Mas Paulo e Silas continuam andando. A moça que estava endemoniada no canto, e Paulo e Silas continuam a sua trajetória até a capital da Macedônia. Mas a Bíblia diz que um demônio que estava dentro da mulher, começa a seguir Paulo e Silas durante muitos dias. E agora eu quero que você me empreste o seu pensamento, e que você raciocine comigo. A Bíblia diz que esta mulher que estava endemoniada, era uma mulher que dava muito lucro a seus senhores. Era uma mulher muito conhecida. Porque ela não estava processa por um demônio qualquer. O demônio que ela estava era tão forte, tinha tanto poder, era tão astuto, que o demônio dava poder a ela para ela adivinhar, para ela prever o futuro. Então toda a Itália, eu me atrevo a dizer isto, como a Bíblia diz que ela dava muito dinheiro, então eu tenho liberdade para falar isso. Então eu posso dizer que toda a Itália, quando alguém queria saber de quando iria morrer, quando algum jovem, algum senhor, queria saber quando iria se casar, quando alguém queria saber o que iria se passar a uma semana, a um mês, ou vários anos, todos lá iriam se consultar com esta mulher, com a testa de um demônio, a qual dava dinheiro para se consultar. E toda a Itália conhece esta mulher. A mulher fica conhecida através do poder que é dado por um demônio. E eu me atrevo a dizer ainda mais que esta mulher não era só conhecida na Itália, era conhecida em toda a Europa. E aí eu que tinha sido, via pessoas das cidades vizinhas da Itália, para se consultar com ela. Então pense comigo, era mais ou menos assim. A mulher era muito influente, então aonde ela passava, o povo olhava para ela. Ela atraía olhares, ela atraía pensamentos. O demônio que estava nela, a dava tanto poder, que aonde ela passava, o povo seguia ela. O povo ia atrás dela para saber alguma coisa do futuro. E eu penso comigo, talvez, se ela tivesse colocado uma clínica, muito seria a consulta, tamanha seria as filas. Se ela tivesse colocado uma casa para atender, ou se ela tivesse feito uma tenda, tão grande era esta fila, tão grande era as pessoas que iriam se consultar. E através da consulta, eu dava dinheiro para ela e para seus senhores. Então, mas agora, a cidade está olhando para o fato contrário, porque a mulher que era seguida, o demônio que era adorado, o demônio que era prestigiado na cidade italiana, no país italiano, na Itália, melhor dizendo. Aleluia. Aleluia, Senhor. O demônio que era prestigiado, se inverteu. A mulher que era seguida, agora é seguidora. E por vários dias, a mulher começa a ir atrás de Paulo e Silas, e eu penso comigo, que toda a cidade ficava olhando, e ficava imaginando o que é que está acontecendo. Esta mulher nunca seguiu ninguém, esta mulher nunca deu ouvidos a ninguém, e por que que ela está seguindo estes dois homens? Por que que esta mulher está seguindo estes dois judeus? E o povo começa, penso eu, começa a imaginar, eu não sei quem eles são, mas eles podem ser mais poderosos do que esta mulher. Esta mulher é poderosa, mas o moço, os dois homens que ela está seguindo, é mais poderoso ainda. Talvez esses dois homens, e o povo começa a pregar, o povo começa a imaginar, e a Itália começa a ter um pensamento, e começa a ver a mulher seguindo Paulo e Silas, e toda a Itália fica pensando, moço, mora, quem são estes dois homens? Talvez eles são macumbeiros igual a ela. Será que eles são feiticeiros? O que eles são? Quem são eles? Será que eles também têm demônios para adivinhar? E todos começam a dar essas notícias. E ela começa a prejudicar o ministério de Paulo e Silas. É por isso que no versículo 18, ele começa a dizer, Paulo se indignou-se, por causa dos comentários que haviam sobre a neve da cidade. Os comentários eram tão grandes, que Paulo se indignou-se, e se irou. E o que eu acho mais interessante, é que o povo falando, talvez o que eles são, que religião são a deles. Eu penso que a mulher talvez virou para a plateia que estava assistindo, ela não era, segue Paulo e Silas e a fala, camada de bestas, eles não são feiticeiros. Camada de bestas, eles não são espíritos. Camada de bestas, eles não são macumbeiros. Camada de bestas, eles não são seguidores da magia negra. Eu vou dizer quem eles são. Eles são servos do Deus Altíssimo, e o Deus deles é maior do que o meu. É por isso que eu estou seguindo.